Eu recebo muitas perguntas dos alunos querendo saber o que vai acontecer com eles durante o curso de inglês. Então eu vou ler algumas aqui e vou tentar responder. Fazer intercâmbio realmente deixa o inglês fluente? Depende do seu foco. Se você fizer um intercâmbio focado em aprender inglês, for para uma boa escola, estudar de verdade, vai melhorar muito o seu inglês. Agora, há pessoas que se enganam, elas vão fazer o intercâmbio como turismo. Vão com grupos de brasileiros e ficam junto com os brasileiros o tempo inteiro. Não vai rolar. A pessoa não vai aprender inglês. Então ela vai voltar para o Brasil e dizer, ah, eu fiz intercâmbio e não aprendi. Por que será? O propósito do intercâmbio é uma imersão na língua. Então o ideal é que você fuja de brasileiros para onde quer que você vá.